DJ Rio do Marley E a poeira levantou E toca, toca, toca Que o vaqueiro vai dançar Com o paredão ligado As alvinhas vão olhar E toca, toca, toca Que o vaqueiro vai dançar Com o paredão ligado As alvinhas vão olhar E tchê, 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 tchê Com o swing da pisada Olha o piseiro balançar Tchê, 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 tchê Sou rude do século Daumenta o som pra tocar Tchê, 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 tchê Com o swing da pisada Olha o piseiro balançar Tchê, 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 tchê Sou rude do século Daumenta o som pra tocar E tá chegando o piseiro Chega com a batida envolvente A poeira levantou E tá chegando o piseiro Chega com a batida envolvente E a poeira levantou E toca, toca, toca Que o vaqueiro vai dançar Com o paredão ligado As alvinhas vão olhar E toca, toca, toca Que o vaqueiro vai dançar Com o paredão ligado As alvinhas vão olhar Tchê, 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 tchê Com o swing da pisada Olha o piseiro balançar Tchê, 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 tchê Sou rude do século Daumenta o som pra tocar E tchê, 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 tchê Com o swing da pisada Olha o piseiro balançar E tchê, 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 tchê Sou rude do século Daumenta o som pra tocar O deus teclados No swing da pisada Simbora Um dos sapatos Do swing da pisada Puxa, menino E vem nos meus sacados E olha ela Olha ela Filha de papajinho Veio dançando a favela E olha ela Esponjando o sessão Saiu do assalveboto Pra curtir meu paredão Olha ela E olha ela Filha de papajinho Veio dançar na favela E olha ela Esponjando o sessão Saiu do assalveboto Pra curtir meu paredão Ela bate o bumbum no chão Ela bate a bunda no paredão Ela bate o bumbum no chão Descendo, subindo Vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no chão Ela bate a bunda no paredão Ela bate o bumbum no chão Descendo, subindo Vai descendo até o chão Rúbido, cê pra nós É o swing da pisada E olha ela E olha ela Filha de papajinho Veio dançando a favela E olha ela Esponjando o sessão Saiu do assalveboto Pra curtir meu paredão Olha ela E olha ela Filha de papajinho Veio dançando a favela E olha ela Esponjando o sessão Saiu do assalveboto Pra curtir meu paredão Ela bate o bumbum no chão Ela bate a bunda no paredão Ela bate o bumbum no chão Descendo, subindo Vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no chão Ela bate a bunda no paredão Ela bate o bumbum no chão Descendo, subindo Vai descendo até o chão Aumenta o som no paredão Rúbido, cê pra nós Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã é sonda Minha rapariga Tchê, 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 tchê Minha mulher respeita e minha irmã é sonda Minha rapariga Tchê, 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 tchê É rapariga Ela é rapariga Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã é solta Minha rapariga, tchê, 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 tchê Minha mulher respeita e minha irmã é solta Minha rapariga, tchê, 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 tchê É rapariga, ela é rapariga É rapariga, ela é rapariga É rapariga, ela é rapariga Fude nos cercanhados E vem o piseiro E solta o piseiro Fude nos cercanhados ao rio Aumenta o som do paredão, irmã E joga água no terreiro que a poeira levantou E o piseiro chegou E o piseiro chegou E joga água no terreiro que a poeira levantou E o piseiro chegou E o piseiro chegou Ele piseu, chegou e nasceu do interior A dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo E nasceu do interior A dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo E joga a mão embaixo e a outra na cabecinha Balança, balança, bate sua cinturinha Joga uma mão embaixo e a outra cabecinha Balança, balança, ao fundo a pisadinha E tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o pisei pra nós dançar E tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o pisei pra nós dançar Chega pra cá O dedo seclados O dedo seclados No swing da pisada E joga água no terreiro que a poeira levantou Rede Piseiro chegou Nasceu do interior A dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo E nasceu do interior A dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo E joga a mão embaixo e a outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga uma mão embaixo e a outra na cabecinha Balança, balança, balança E tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o pisei pra nós dançar Tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o pisei pra nós dançar Tudo e nos centavos Levanta a poeira E essa vai pros corações apaixonados O dia dos reclados são vivos E sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom nos repitar Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Me faça esse favor Invece em mim, avança tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Invece em mim, avança tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Os meus reclados Embriagados de amor Os meus reclados Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Me faça esse favor Me faça esse favor Invece em mim, avança tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Invece em mim, avança tudo em mim Invece em mim, avança tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Eu vou tocar meu forró E pra você dançar o chão Levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar, meu forró Pra você dançar o som, levanta a ponta Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar E quando eu tapo, dança meu forró E todo mundo dança, rocha no nó E vem pra cá, não fique aí parado E dança em miúdia, o meu piseiro é swingado E já curtiu esse pancadão E fica na memória e não vai sair Mas não é no swing da guitarra, do teclado, solta a voz Quem tá feliz e vem curtir o show Eu vou tocar, meu forró E pra você dançar o som, levanta a ponta Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar, meu forró E pra você dançar o som, levanta a ponta Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Arrocha o nó Mudando o saco, lápis o piseiro E quando eu toco, eu vejo meu forró E todo mundo dança, rocha no nó E vem pra cá, não fique aí parado E dança em miúdia, o meu piseiro é swingado E já curtiu esse pancadão E ficou na memória e não vai sair Mas não no swing da guitarra, do teclado, solta a voz Quem tá feliz e vem curtir Eu vou tocar, meu forró E pra você dançar o som, levanta a ponta Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar, meu forró E pra você dançar o som, levanta a ponta Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Segura o piseiro Mudando os teclados ao vivo Mudando os teclados no swing da pisada Que vem mais sucesso Liga o paredão e solta o som O amor me pegou E foi de jeito no meu peito Só que fiz besteira com ela Rebocilei até todos meus contatinhos Aparrei, mudei meu status Hoje eu tô comportado Agora só pessoa certa pra ficar do seu lado E baby não vá E não se vá E baby não vá Tome a senha do meu celular E baby não vá E não se vá E baby não vá Tome a senha do meu celular O amor me pegou E foi de jeito no meu peito Só que fiz besteira com ela Eu vacilei até todos meus contatinhos Apaguei, mudei meu status Hoje eu tô comportado Agora só pessoa certa pra ficar do seu lado E baby não vá E baby não vá E não se vá E baby não vá Tome a senha do meu celular E baby não vá E baby não vá E não se vá E baby não vá Tome a senha do meu celular Ah, 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 ah O dedo, teclados No swing da pisada E vem mais sucesso O dedo, teclados Ao ver A mulher que só Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá E pra você ficar carente Eu te uso e te devolvo O seu titular Seria o jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater sem muito forte Onde tem que ser desfé Enxergar o sentimento E corpo que Teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto E como é que faz E como é que faz Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais E como é que faz Como é que faz Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Mais do que um ser Que só faz amor Quero te ver acordar sem maquiagem Eita paixão, os sagrados ao vivo Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem vinte forças, onde tem que ser despreto Enxergar sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? E como é que faz? Quando o amado quer ser algo mais Quando o amado quer ser algo mais E como é que faz? E como é que faz? Quando o amado quer ser algo mais Quando o amado quer ser algo mais Mais do que eu sei que só faz a musculagem Quero te ver acordar sem maquiagem E se apaixonar E tem mais sucesso O dos sagrados E mente milionária no ponto de um favelado Gostando do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito ou não fica apaixonado Eu sou romântico, só falo e amanhã não venho Eu sou romântico, só falo e amanhã não venho Eu sei que tudo não é sangue do dia Passa, mas não vou deixar voltar que eu tenho Passa, meu bem, dinheiro era um problema e hoje tem só Tem fumação de raça que sabe jogar E quando a vontade bater vou chamar Pra fazer daquele jeito que você gosta Te botou de lado, empinei nesse rabo Gostoso, gostosa e o mundo gosta Mente milionária no ponto de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito ou não fica apaixonado Eu sou romântico, só falo e amanhã não venho Os nossos reclados são vivos Eu sei que tudo não é sangue do dia Passa, mas não vou deixar voltar que eu tenho Passa, meu bem, dinheiro era um problema e hoje tem Só tem fumação de raça que sabe jogar E mente milionária no ponto de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito ou não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho E essa é especial pros meus vaqueiros do Brasil Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo nada pra você vai faltar Eu tenho um rastinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor, do resto cuido eu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor, do resto cuido eu Eita vaqueiro apaixonado Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo nada pra você vai faltar Eu tenho um rastinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor, do resto cuido eu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor, do resto cuido eu Eita que o povo gosta do piseiro O dos séculos ao vivo Forró pra ser bom, tem que ser no interior A moto vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O bar é não tocando e nós lutando pra adorar E forró pra ser bom, tem que ser no interior A moto vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O bar é não tocando e nós lutando pra adorar Eero, 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 o povo gosta do piseiro Eero, 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 o povo gosta do piseiro Eero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeta o desmantelo Forró pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós lutando pra atorar E forró pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós lutando pra atorar Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeta o desmantelo Aumenta o sono o paredão Eu sei que você fala por aí que não Que jura que é de pedra o seu coração E mas a madrugada vem me procurar E era só um lance, uma distração O meu corpo era uma diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada, das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Olha, caiu a madrugada Tu viu que tava errada e tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então deve vem me procurar Galera de São Paulo Quando você gosta ao vivo Eu sei que você fala por aí que não Que jura que é de pedra o seu coração E mas a madrugada vem me procurar E era só um lance, uma distração O meu corpo era uma diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada, das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Olha, caiu a madrugada Tu viu que tava errada e tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então deve vem me procurar Tudo certo, nós ao vivo 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 Só no remelejo, só no tremedinho Se eu te currar o meu capô, você vai ficar em lugar Lugar de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Bora se acabar, e fogo não nego Também não há régua, simbora, simbora, simbora Bora sem troza, bora, 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 bora Bora se esfregar, bora, 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 bora Se acabar, neném, nesse ralo e rola E vem nos meus sacados Se eu te currar o meu capô, você vai ficar em lugar Lugar de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Bora se acabar, e fogo não nego Também não há régua, simbora, 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 simbora Bora sem troza, bora, 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 bora Bora se esfregar, bora, 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 bora Se acabar, neném, nesse ralo e rola E essa é especial pra galera lá da cidade de Oroba Rude dos Teclados ao vivo Rude dos Teclados no Swing da Pisada 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 O dedo e teclados no swing da pisada O dedo e teclados no swing da pisada